Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, vocês me desculpam pela voz um pouco rouca, eu tô meio aguentado aqui, mas vamos dando continuidade na vida, né? Eu vou trazer pra vocês uma coisa que eu tava há tempos procurando uma solução que eu gostasse, estivesse confortável, fala a verdade, eu sempre especulei, mas nunca eu fui atrás e eu trouxe pra vocês aqui, esse tal de unison, né? Esse unisonado, mas é com sincronizador de arquivos, tá? Ele, o que que ele fosse, você pode fazer? Vamos supor aqui, eu tenho, sei lá, essa pasta aqui, e tá em um lugar, tá no HD externo e aqui local na minha máquina, né? O que eu posso fazer é o seguinte, sendo que eu conectar o HD, eu abro o programa, mando ele executar, e ele vai sincronizar, tá? Como eu mandar sincronizar, eu posso dizer que a origem e destino é um ou outro, como eu quiser. Normalmente a gente faz isso pra backup, né? Então seria a origem do meu computador e o destino lá, o HD externo e tal, pendrive, o que você quiser. Hoje, no caso, eu vou mostrar como fazer, tá? Com o servidor SSH, ou seja, com o servidor NAS que você tem na sua casa, o que for tal que você tiver aí de backup, mas também vocês vão ver que não é lá muito difícil de se fazer com um HD, não. Eu vou comentar como eu imagino que seja a solução mais viável pra HD, e aí quem precisar fazer, vai conseguir fazer com certeza, porque não é difícil. Bom, então vamos lá. O que que eu preciso, como é que isso funciona, como é que vai ser essa história aí, etc. Tá, vou sair primeiro aqui, tá? O comando é simples, tá? É apt-get install, opa, install, menos y, unison, e unison, unison, gtk. Gtk é interface gráfica pra quem quiser, tá? Não é tão necessário não, pode fazer por linha de comando, mas eu não vou ensinar a fazer isso hoje, visto que nós temos aí a interface gráfica. Mas também não é muito difícil de se fazer o comando, não. Bom, acontece o seguinte, eu tô usando como servidor um Raspberry Pi, ele tá configurado, pela verdade, ele tem vários serviços na minha casa, ele é um severino da vida aqui dos meus servidores, porque ele é um servidor FTP, pra quando eu baixo alguma coisa no computador e eu quero passar pro tablet, eu tenho preguiça de colocar um cabo e ligar ele no computador, ainda mais com o Linux, que fica dando isso em joelhinho, umas 4, 5 vezes, tem que esperar ele pensar aqui pra funcionar, preguiça mesmo, tá? Então eu uso ele como servidor de FTP, ele também é meu Media Center, então ele tá ligado na minha televisão, sabe? Tem um HD ali com um monte de mídia, com um monte de coisa e tal. E agora também vai ser meu backup temporário, porque temporário é assim, eu vou fazendo as coisas aqui no meu notebook, vou mandando pro HD, pro Raspberry, e quando eu ver que tem muita coisa ali, eu vou e passo pro meu HD definitivo, né? Enfim, o que eu quero dizer é, é assim que eu uso, então por isso que eu estou usando esse Raspberry, a única coisa que tem que estar configurado nele pra vocês é um IP fixo e um SSH tá habilitado, tá? Nada mais que isso, beleza? Então, esse comando aqui, eu vou rodar ele, eu vou instalar o Unison nos dois, tá? Por que nos dois? Eu instalei só na minha máquina local, né? Só aqui no meu Debian mesmo, notebook, e ele não tava conectando por nada, eu não sei se foi por acaso, ou se foi porque eu precisei instalar o Unison lá no Raspberry também, mas depois que eu saí o Unison lá, ele funcionou. Então como não é um programa grande também, eu não vejo problema em deixar ele instalado lá mesmo, desnecessariamente. A minha solução foi assim, e etc. Se eu der, eu enter aqui, ele só vai falar que tá instalado, já não vai dar nada não. Eu já tô logado, tá? Esse terminal que vocês estão vendo é o Raspberry Pi, beleza? Porque eu quero mostrar pra vocês o que eu fiz ali. Eu pus um HD novo e montei ele no... No meu UFS Tab aqui. É esse HD aqui de baixo, tá vendo? Ele tá em formato a XT4, porque eu quis colocar, já que ele vai ficar basicamente ali mesmo, se eu precisar tirar de lá e pôr no meu notebook e a Linux vai ler igual. Pô, ele é do mesmo jeito. Coloquei lá como backup lá na pasta MNT, né? Nada demais, certo? Então se eu vier aqui CD MNT, eu vou ter lá os dois HDs que estão ligados, a história já está nos meus vídeos, né? E eu vou dar aqui um CD Backup. Aqui eu criei uma pasta Predator, que vai ser do meu computador. Se no futuro, eu não sei, minha esposa, meu filho quiser lá também fazer backup nesse servidor, pode usar esse mesmo HD, esse mesmo disco físico, mas eu criei uma pastinha pra cada um. E é isso. Eu não tô fazendo nada muito diferente disso aí. Uma coisa que eu fiz antes de dar problema, que eu não sei se teria problema ou não, é o seguinte, eu passei essa pasta aqui, pra você criar essa pasta tem que ser com sudo, né? Eu passei essa pasta pro meu usuário, pro pi, né? Pro usuário que eu tô logado, que eu uso, e dei permissão 777 pra ela. Pra quem não sabe fazer, é o seguinte, você vem aqui sudo, opa, chmod777, e a pasta que você quer, Predator, beleza? Já fiz, não vai fazer diferença, não vai fazer diferença pra fazer de novo. Chowne, também, eu acho que é pi Predator, se não me engano, a semântica disso aqui. Ah, vamos confirmar aqui, só pra gente ter uma nota, se é isso mesmo, help, é isso mesmo, isso mesmo. Então, né, o segundo comando, chowne, pi Predator. Então, ela vai passar a ser minha, e não do root, beleza? Eu não sei se é necessário, mas eu fiz assim mesmo, eu fiz antes, inclusive, de testar, de sincronizar o Unison lá, pra poder fazer o teste, beleza? Por enquanto, eu vou fechar aqui, porque agora eu quero mostrar pra vocês a pasta lá em si, lá no servidor, né? Então, tá aqui, ó, nós temos a pasta lá, bonitinho, já fiz alguns testes pra ver se ia funcionar. Funcionou, belezura, tá? Então, tem aqui, por exemplo, meu YouTube tá salvo aqui, minhas pastinhas e tudo mais, acho que você já viu essas pastas por aí. E agora, vamos configurar, vamos ver como é que a gente faz isso aí, tá? Eu vou abrir pra interface gráfica aqui, ele sempre abre essa janela, tá? Essa janela quer dizer o seguinte, você vai criar um perfil. O perfil é qual pasta você vai ser sincronizada e pra onde, certo? Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta a mais, que eu não sincronizei de propósito, pra fazer no vídeo como exemplo. Então, eu vou adicionar aqui um novo, certo? Vou avançar aqui. Qual o nome que eu vou dar? Esse profile name é esse aqui primeiro, tá? Ele tem que ser diferente, mas, bom, enfim, o que você quiser. Então, eu vou pular, bkp, youtube, 6. Na descrição, você não precisa colocar. Eu só coloco porque me ajuda muito a identificar depois quem é quem, tá? Vou avançar aqui. Se a sincronização for local, você avança, certo? Você vai pôr aqui o primeiro diretório, sei lá, meu desktop, e o segundo diretório, pra onde que vai? Daí, você coloca lá, por exemplo, ah, eu quero que seja... Quero que seja sintonizado dentro do meu segundo HD, né? Então, vai sincronizar aqui. Eu posso criar uma pasta aqui e mando sincronizar, certo? Se você quer que seja sintonizado no HD externo, eu acho conveniente que esse HD não seja montado no FSTAB. Porque, uma vez que você põe pra montar algo no FSTAB automático, ele cria um probleminha de... O Linux não liga sem ele. Ele dá pau. Beleza? Mas, vamos voltar pro nosso caso aqui. Então, eu vou fazer remotamente. Eu vou usar SSH. Pra quem não sabe, o SSH pode transferir arquivo, tá? Quando vocês vieram aqui, que eu acho que eu já mostrei algum vídeo, passar aqui pro Media Server, eu falo que eu uso FTP. Eu tô usando... Trocando arquivos sobre SSH, tá? Não é... Não tem um servidor FTP rodando lá. Isso aqui também é sobre SSH. É só o tipo de protocolo, tá? Bom, o host, eu vou colocar o meu IP, opa, o meu 8.1.10, por exemplo, o meu usuário, pai. E vou avançar aqui. O diretório que eu quero sincronizar vai ser lá aquele... Cadê aquela pasta? Não tá aqui. Eu quero sincronizar essa pasta aqui de YouTube, to do, essa pasta específica. E pra onde eu vou sincronizar? Vou sincronizar para... Lembra onde tava? MNT, BKP, Predator. E eu quero ficar dentro da pasta to do. Se eu deixar só assim preto, eu vou jogar lá dentro dessa pasta. Se eu vier aqui em to do, ele vai jogar dentro dessa pasta aqui to do, certo? Então, vou clicar aqui. Se incluirização envolve fátil, algum tipo de partição fátil, se você tem, sei lá, uma pendrive, um HD, ou alguma coisa que é fátil no meio do caminho, seja origem ou destino, você tem que selecionar isso aqui. Como eu tô com o XT4 do Linux, e aquele HD também é XT4, e aquela máquina também é Linux, não preciso. Se fosse uma máquina Windows, provavelmente hoje em Windows 710, vocês vão estar usando NTFS, também não marca. Mas se precisar, que marque, tá? Caso eu tenha alguma partição fátil envolvida. Clique em avançar, clique em aplicar. E agora? Acabou? Não, não acabou. O que a gente tem que fazer? Só vem aqui, vem aqui clicar em abrir, tá? Você põe a senha lá do seu usuário. Essa é a primeira vez, eu quis fazer um deles ao vivo pra vocês fazerem isso. Ele vai falar que essa pasta aqui, to do, não existe, tá? E que ele vai criar ela. Vejam, aqui tem duas barras, quer dizer que isso aqui é sobre a rede, né? MC é o nome da marca, do hostname dela lá. Então, eu vou sim dar um ok pra ele poder criar essa pasta lá. Beleza, criou a pasta, deu tudo certinho. Tá aqui, né? Agora eu clico aqui em go. Ele vai fazer a sincronização. Bom, galerinha, terminou de sincronizar essa pasta aqui, tá? Ela demorou um pouquinho que ela tinha 2 gigas, mas enfim, foi o que eu acho que uns 10, 15 minutinhos. E bom, tá aí, sincronizei, certo? Ele não deu status de verdinho aqui. Agora vamos aqui ver, ó. Já apareceu a pasta aqui, to do, que não tinha antes. Todos os arquivos estão aqui, ó. Inclusive, o que eu acabei de criar essa pasta desse próprio projeto. Já veio pra cá a pasta, só não tá... Não tem nada dentro, porque ainda não tem nada dentro da pasta ainda. Ou eu copiei depois que ele começou a trabalhar, né? Então tá aqui, você utilizou belezinha, você utilizou certinho. E eu fiz um teste. Eu vim aqui no... No backup, né? No backup, né? Isso mesmo. E apaguei dois arquivos, que é um chamado links.txt dessa pasta. E dessa pasta, correto? Eu ainda fiz isso com uma forma de teste pra gente, por enquanto. Vamos deixar de lado isso aqui primeiro. E vamos ver outra coisa aqui. Eu posso vir aqui e mudar o perfil. Por exemplo, eu quero ver aqui, no caso, a pasta úteis, tá? Eu quero sincronizar ela. Então eu venho aqui, seleciono ela, mando abrir. Ele vai me pedir a senha toda vez. Isso é meio chato, mas ele pede toda vez a senha. E... Tá vendo, ó. Ele nem me deixou dar o gol. Por quê? Ele já verificou que tudo tá atualizado, tá? Que não tem nenhuma diferença. Só por questão de curiosidade, eu vim aqui no Doni, né? Que aquela pasta que eu coloquei aqueles dois arquivos a mais. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só. Ele achou exatamente os links.txt que não estão lá. Só que eu não vou fazer isso não, tá? Eu só vou fechar aqui e deixar quieto. Por que que eu vou fazer isso agora? Em vez de eu fazer... Vim aqui na interface gráfica toda vez e ficar aqui, selecionando um por um e tudo mais, tem um jeito mais fácil de fazer. Primeira coisa é... Você pode simplesmente colocar uma... Mudar o modo de autenticação do seu CCH pra em vez de usar a senha, usar uma chave. Eu não vou deixar fazer isso aqui. Na verdade, eu não fiz e... Não sei se eu vou fazer ainda. Se eu resolver fizer, eu vou fazer um vídeo só pra isso, tá? Porque essa chave serve pra mim uma coisa diferente, então não é bem o assunto do Unison. Mas a gente pode fazer uma coisa diferente. Eu tenho um arquivo chamado backup.sh ali. Viram? Eu vou abrir ele pra gente poder dar uma olhada. O que que tem dentro? Eu simplesmente escrevi Unison-ui, espaço-text, traço-bat e o nome do meu perfil, tá? Isso quer dizer o quê? Eu tô chamando o programa Unison, tô dando parâmetro pra usar a interface de moro texto, tô falando que é batch, que eu tô fazendo uma sincronização automática, tá? Como se fosse Standalone, sozinha. Desse perfil criado no Unison. Se eu usar esse comando aqui, ele vai me deixar... Vai funcionar do mesmo jeito, isso é um comando, tá? Então, bkp.traço-youtube, certo? Olha só, ele funciona. Me pediu a senha e sincronizou, tá? Esse item, inclusive, é aquela pasta done. Então, agora, ele sincronizou, sim, aqueles arquivos que estavam... Que não existiam lá, que são novos, tá vendo? Olha aqui, um arquivo sincronizado, o outro arquivo sincronizado. Tá, Luciano, mas e quando eu tiver tudo atualizado? Como é que ele vai aparecer pra mim? Vai aparecer assim, ó. Você vai pôr a senha e ele vai falar aqui, ó, nada pra fazer, tá? Não tem nenhuma mudança desde a última sincronização, certo? Só por questão de curiosidade. Naquela pasta lá, ó, apareceu links que txt que não tinha, nas duas, beleza? Então, funcionou, sincronizou. E ele não copiou toda a pasta de novo, ele copiou, solta diferente, certo? Mas, bom, voltando àquele arquivinho, ó lá. Então, eu fui e criei agora um... Um perfil novo, certo? Então, vamos colocar aqui, bkp-it-6, não foi? Eu criei, salvei e saí. Quem não sabe, eu checunando vai estar a vídeo na descrição também, podem ficar tranquilos, tem um vídeo que eu vou ensinar pra vocês. É necessário você salvar ele com .sh extensão, pra fazer um script, né? Se você não fez, só precisa fazer isso uma vez também, não é toda vez, mas tem que dar um chmod mais x no script, pra ele ficar executável. Como o meu já tá verdinho aqui em cima, certo, pessoal? Porque eu já tinha feito antes, tá? Então, eu não preciso fazer várias vezes, só uma. Eu vou fazer de novo pra vocês verem aqui, que é tranquilo. Se der certo, não aparece nada, como resposta. E agora? Agora eu só venho aqui, .barra pk-psh. Ele me pede uma senha, eu dou. Ó, nada pra fazer. Conectando ao próximo, tá vendo? Aí ele me pede a senha, eu dou. Novamente, nada pra fazer. Conectando ao próximo. E eu vou colocando minhas senhas ali, até acabar tudo, e etc. e tal. Acho que eu errei a senha agora. Beleza. E acabou, tá? Não, aliás, a última, a última que... Eu escrevi, achei alguma coisa errada ali, mas sem problema. A gente vai verificar o que que é. Mas o backup tá feito, tá? Se você colocar a chave, a chave de autenticação pra SSH, ele não vai lhe pedir a senha nenhuma vez, tá? Ele já vai ter a chave, vai funcionar direto, fazer o backup todinho, sozinho. Então, se vocês quiserem ver como fazer essa chave de SSH, vocês deixam no comentário aí, que eu mostro pra vocês como fazer isso aí, tá? Eu faço o vídeo pra vocês. Uma outra coisa também, que eu também vou deixar o convite separado, porque é uma coisa que serve pra mil e uma utilidades diferentes, é automatizar isso. Por exemplo, toda vez que eu ligar no computador, todo dia ao meio-dia. Se eu tô numa empresa, por exemplo, que eu quero deixar outro dia, quando for oito da manhã, e o cara ligar o computador, ou nove da manhã, o cara ligar o computador, ele faz o primeiro backup. Ou quando eu ligar uma máquina direto, ou todas as nove horas da manhã, ou todas as seis horas da tarde, ele faz esse backup automático. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o crontab, tá? Acho que eu vou contar menos, opa. O cron... Cancela. Fiz besteira. Mas é isso aí. É o crontab que vocês vão usar, certo? Pra poder fazer isso. Então, se vocês quiserem também saber como usa o crontab, é... É só vocês me deixarem na descrição aí, nos comentários. Se vocês querem um vídeo pra aprender isso aí, que eu faço pra vocês também, beleza? E bom, ficamos por aqui. Aprendemos a usar o Unison remotamente aí, ou localmente também. Você pode colocar ele localmente pra alguma outra pasta, algum outro HD, no seu computador aí, sem problema algum. Eu acho uma solução legal, porque facilita de a gente poder fazer esses backups nossos aí, né? Ajuda a gente bastante a fazer isso aí, a agilizar esse processo chato, entediante, mas muito importante. Todos os códigos que eu usei vão estar na descrição, não se preocupem. Vai estar tudo bonitinho ali. Alguns vídeos também sobre como fazer algumas coisas, pra quem não configurou o Raspberry, quem não sabe fazer o SSH, essas coisas aí, vai estar tudo na descrição. Espero que eu tenha ajudado vocês, galerinha. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.